Música Aquela criatura, eita, tem outra lá atrás? Que criatura bizarra que é essa? Música Eu lembro que nos últimos dias tinha uma criatura naquela água lá, naquele lago, que na verdade era isso aqui, ó Nossa, parece ser uma medula espinhal, um pedaço de corpo E tá vivo o negócio, tem outro lá no fundo, cadê? Eu acabei perdendo Caraca, galera, essa aqui definitivamente é uma ilha de canibais parasitas Eu preciso sair daqui pra explorar e pegar mais mantimentos, mais... Ai, droga, tô escalando Sai, sai, sai Olha, o espinho tá funcionando Sai Tem uma aranha infectada aqui atrás Eu acho que ela morreu Que? Que isso? Não, 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 não Meu Deus, meu Deus Ah, não, não, não Ele quebrou a porta Que bicho pisoico é esse? Droga, droga, droga Eu preciso matar essa criatura, senão ela vai quebrar toda a minha base Aqui Ai Não, 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 não Galera, vocês viram isso? Olha lá Meu Deus, que lugar que é esse? Eu quase morri Eu acho que eu tô bem, eu acho que eu tô bem Eu preciso matar essa criatura, mas eu não tenho ferramenta Ah, que droga, eu precisava tentar encontrar mais minério pra poder me equipar melhor Vamos tentar matar esse bicho Nossa, ele quebrou toda a minha base Que desgramado Que isso? Ah, é você que tá jogando esses cistos Ele tá infectando minha base, galera Ah, ele invadiu, ele invadiu Meu Deus A minha base não tá 100% segura Droga, droga O dia já começou muito ruim hoje Ah, ele quebrou a escada Se eu descer, eu não tenho como subir Eu vou tentar recuperar minha vida E vou tentar dar uma machadada nele Que criatura bizarra que é? Tá parecendo algum... Alguma vaca infectada Eu não sei Tá, eu vou tentar dar mais um hit nele Ai, eu te matei Matei Deu certo Ai, que nojo Olha isso Nossa, isso aqui era o estômago dele Caraca, trocou as coisas tudo Beleza, galera Vamos ser rápido Deixa eu pegar aqui madeira Vamos arrumar nossa base Beleza, beleza Deu certo Caraca, velho Eu acho que eu vou ter que fazer mais espinhos desse aqui, ó E colocar em volta de toda a nossa base Porque... Você tá louco, velho? Aquela criatura conseguiu quebrar a muralha E entrou aqui dentro E quase me matou Olha isso Vou sair aqui pra tudo que tá no lugar Droga Tá cheio de canibais parasitas aqui ainda Tem um grandão ali, ó Eu tô achando que eles tão evoluindo E tem outro lá na ponta também Ai, que droga, droga Uma coisa é certa Não estamos seguros Eu achei que eu tinha feito uma base 100% segura Eu achei que eu estava tranquilo aqui dentro Mas aparentemente, não Essas criaturas são fortes demais E ela quebra os muros Eu preciso arrumar algum... Sei lá, fazer alguma proteção com pedra Talvez É, madeira não é tão seguro, né? Também pra mim minerar, né, velho? Só se eu pegar as pedras das montanhas, né? Cadê? Ó, essa montanha é cheia de pedra Mas também saída aqui é a minha riscada As criaturas não saem de volta da minha base É, e eu só tenho 14 fel, galera Isso aqui não dá pra fazer nada Uma coisa que eu tenho aqui de muito útil E eu não tô usando É meu kit de primeiros socorros Olha só Eu tenho aqui poção remissível de cura Eu acho que eu vou ficar com uma pra mim A poção de regeneração também Eu vou ficar com uma pra mim Acho que duas, né? Duas de cada Vida instantânea, dois Olha, essa poção aqui é muito boa Tá, como essa ilha aqui é muito perigosa Eu preciso andar com kit de primeiros socorros Ah, e eu acho que eu vou gastar Esse resto de ferro aqui, galera Fazendo uma armadura melhor pra mim Deixa eu ver aqui, ó Eu tô com umas armaduras muito ruins Vamos ver o que dá pra fazer Fazer um peitoral e um capacete Beleza, sobrou um ferrinho Não é uma armadura completa de ferro Mas já vai me proteger um pouquinho sobre os parasitas Eu vou fazer o seguinte Galera, eu tenho que aproveitar que tá de manhã Preciso sair daqui Preciso dar uma explorada Olha, buraco aqui, velho Olha que bicho desgramado, velho Bicho feio Ah, não, vai explodir Ai, credo Nossa, velho Eles explodem Isso aqui deve contaminar o solo Nossa, eu achei que ela não nadava Ela nadava muito bem Não, não, não Caraca Nossa, bomiei, velho Isso aqui vai contaminar o rio Tinha uma criatura assimilada Meio que em evolução por aqui Será que ela foi embora? Ela tá aqui Meu Deus, galera Que que é isso? Pera, deixa eu tentar matar esse parasita aqui Aparentemente eles não são tão fortes Ai, tem dois Calma, eu preciso fazer alguma trap Mano, que bicho bizonho que é esse? É uma evolução Eu vou tentar matar Ai, que droga Tá ficando de noite já Eu preciso voltar pra minha base Ah Que? Ah, não Tô cataminado Não, 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 não Ah, não Eu vou morrer Eu vou morrer A outra tá ali Não, por favor Pronto Corre, corre, corre Meu Deus do céu Caraca Eu matei aquela criatura E eu saí correndo E ela explodiu E tropou um monte de veneno na minha cara Eu preciso fazer algum arco e flecha Alguma lança Eu acho que não dá pra gente lutar com essas criaturas Com esses canibais Parasitas Eu nem sei que bichos são esses Ah, corpo a corpo Precisamos lutar aqui, ó A distância Sei lá Se eu tivesse um arco e flecha aqui Ia ser muito bom É, uma coisa é certa, galera Esse lugar é bonito, é Esse lugar é muito lindo Pena que ele tá contaminado E eu preciso sair daqui Olha, eu tinha comentado com vocês Que tem essas plantas aqui, ó Esses matos Dá pra gente colher E tentar replantar dentro da nossa base Só que eu não sei que tipo de fruta que é essa Ah, é abacaxi Boa Olha, tem bastante plantinhas, ó Abacaxi Espinafre Legal, legal Meu Deus Que aranha que é essa? Que aranha que é essa? Nossa senhora Tá vindo pra cima de mim Ai, droga, droga Isso aí não é seguro Eu preciso enfrentar esse bicho Nossa, dá muito dano Dá muito dano Ai, tá virando atrás de mim Caraca, velho Esses bichos tão gritando Ah, eu tô preso Eu não consigo sair da minha base Eu não consigo explorar Tá, galera Eu acho que eu vou fazer o seguinte Ficar em silêncio Vamos esperar essas criaturas Meio que andar pra lá Aí eu tento sair de mansinho Enquanto isso Deixa eu ver se consigo transformar isso aqui em semente Nossa, aqui não dá pra se transformar em semente Mas eu tenho semente aqui, ó Beleza Vamos plantar tudo que der pra plantar, ó Eu plantei tudo cenoura e trigo, né? Vou plantar essas sementes diferentes aqui Pra gente ter um pouco mais de... Plantações, né? Diversificada Porque senão a gente vai ficar comendo só cenoura e pão aqui Ah, que beleza Ainda bem que tem frutas aqui, velho Porque carne de animais É, eu tô evitando Vou tentar mais uma vez Eu tenho que ser rápido Eu acho que eu vou atravessar o rio nadando Pra não ser percebido por aquelas criaturas Mas uma coisa é certa que tá me chamando atenção Esses animais aqui Eles não parecem que eles são iguais os outros Sei lá, agressivo Parece que eles só estão apenas infectados Olha só É assustador Mas parece só que só estão infectados, coitado Tá, galera Eu tô tentando ir em direção do avião Porque eu quero ter certeza que eu coletei tudo É, aqui não tem nada É, eu tô andando reto aqui pra frente, galera E essa área aqui, ó Parece que tá bem de boa Eu não tô vendo corpos Eu não tô vendo sangue Eu não tô vendo nem sinais daquela criatura É, se eu soubesse eu tinha feito minha base aqui Mas agora Não tem jeito, né Até eu desmontar tudo, refazer de novo Ah, olha só Aqui já começa o oceano Ah, olha A gente tá na praia Droga Tá, menos mal, galera São apenas ovelhas infectadas Eu vou aproveitar e vou catar a lã delas Então, de fato Eu tô preso nessa ilha maldita Não tem nem como sair daqui Olha Que que é isso? Frutinhas Eita, preu O que é isso? Aviões? Que? Pera, 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 pera Pode ter canibais aqui Caraca Não é um avião, não É vários aviões Mano Olha, tem Aqui tem pedaço de gente morta Tem baú, tem baú Caraca É um cemitério de aviões Saia Saia Hum, tem alguns baús trancados aqui Caraca, gente Olha isso, véi Eu encontrei um cemitério de aviões Caraca, eu não fui a primeira pessoa que caiu nessa ilha Meu Deus Que bizarrice É, aparentemente aqui não tem ninguém Ainda bem É, mas olha só Tá cheio desses baús trancados Eu precisava tentar destrancar esses baús Eu acho que eu vou voltar pra casa, galera E eu vou trazer aqui, ó Lockpick Nossa, olha esse helicóptero Caraca, que doideira Olha esse outro avião Parece aqueles aviões antigos, né? Segunda Guerra Mundial Pena que tá todo destruído Tá sem roda Tá, pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar pra casa Ai, tem que ser rápido antes que escureça E amanhã eu vou tentar trazer bastante graveto Pra gente tentar abrir esses baús Bom, galera É o seguinte, ó Deixa eu pegar aqui bastante graveto Eu acho que eu consigo fazer aqui uns lockpick, ó De madeira Bobpin lockpick Tá aqui, ó É, pra fazer os lockpick Eu vou usar bastante graveto mesmo, hein? Deus me livre Eu acho que eu vou levar um pouco mais de madeira Porque eu não sei se esse lockpick vai dar Galera, eu nunca brincadeado Vamos tentar brincadeado agora, né? Quem sabe pode ter alimento nessas malas Ou até mesmo um radiotransmissor Nossa, ia ser muito bom, hein? É, se bem que pode ter mesmo, hein? Vamos lá, galera Deixa eu sair daqui com karma É, parece que aquelas criaturas lá Deu um fora daqui da minha base, hein? É, eu falei pra vocês, galera Estavam aqui me espionando, véi Ficaram três dias aqui em volta da minha base Você tá louco? Beleza, galera O que eu me lembro bem Ficava mais ou menos nessa direção Uma coisa que eu tô achando estranho Que quem colocou aqueles aviões lá? Quem que montou esse cemitério de aviões? Se for os canebais Por que eles não pegaram o avião que eu caí ainda? Será que eles ainda vão pegar? Ainda bem que eu já lutiei tudo o que tinha pra pegar ali, galera Então não tem problema também se o avião desaparecer Bom, de qualquer forma Talvez ele virar aqui pro cemitério de aviões Beleza? Já tô conseguindo enxergar Fica logo ali Inclusive eu vou aproveitar pra pegar essas árvores frutíferas A gente pode levar lá pra dentro da nossa base E começar a cultivar Que susto, achei que era eles Olha, que da hora Que que é isso? Plum Ah, boa Consegui uma sapling Ah, que da hora A gente vai começar a plantar essas árvores lá dentro da nossa base Ó, pessoal Seguinte Eu tinha visto um baú por aqui Cadê? Aqui, ó Tem um aqui Boa Deixa eu ver como que eu vou destrancar esse baú Ah, deixa eu ver Aqui eu tenho que descobrir Combinação exata Ó, beleza Eu já sei que é O número 2 e 7 8 2, 7, 8 8, 3 2, 7, 8, 3 Ah, droga Errei Tá Olha só, galera 2, 7, 8, 3, 4, 5 e 1 Ah, conseguiu Ha, ha, ha Nossa, meu Deus Ah, meu Deus Tem armas Meu Deus Caraca, gente Olha isso aqui que eu consegui Pera, como que carrega? Ah, droga Isso aqui tá sem munição Deixa eu ver a pistola Ah, a pistola tem munição Caraca, gente Eu consegui uma pistola Nossa, isso aqui é melhor do que um arco e flecha do que eu tava pensando Caraca, vamos abrir mais baú Vamos abrir mais baú Deixa eu ver aqui, ó Onde que tem Pera lá, pera lá Cadê, cadê? Aqui, tem mais um aqui Ah, parece que o cadeado é igual Será que é a mesma chave? Então, ó 3 Nossa É a mesma chave Beleza Uma bússola Ah, que droga Isso aqui veio porcaria, hein Veio porcaria aqui, gente Tá, não tem nada, não Hum, que droga Eu devia ter trazido a minha sugar box Porque, olha só Meu inventário tá lotado já Carne assimilada Por que eu tô carregando essas carnes podres? Nossa, que sorte Eu tenho uma pistola Olha, tem mais árvores aqui Laranja Que legal Vou levar uma muda de laranja pra gente Aí, galera Temos aqui, ó Uma muda de laranja Isso aqui eu vou plantar tudo lá da nossa base, galera Pra nós começar a fazer aqui árvores frutíferas Aqui, ó Tem um baúzinho aqui Socorro Que? Que isso? Socorro Eu quero correr Quem? Quem? Cadê você? Socorro Alguém me escutou Eu tô aqui Moça Moça, calma, calma Calma, calma, calma Moça, você tá viva Pera, pera Eu tenho aqui, ó Calma Moça, aguenta firme Aguenta firme Eu tenho uma base O que que aconteceu com você? Eu preciso levar ela pra minha base Eu joguei uma poção de cura nela Talvez isso deve ajudar Mas não por muito tempo Ai, que droga Se eu tivesse visto ela ontem Eu tinha trazido ela Mas ela passou a noite inteira aqui Coitada Mas ela tá viva Ela tá viva Ela tá respirando Eu preciso chegar logo na minha base Eu esperava tudo Menos encontrar um sobrevivente Nessa ilha maldita Eu preciso fazer o possível Pra deixar ela viva Aí, galera Tô chegando aqui na base Aguenta firme Aguenta firme Tá, deixa eu te colocar Aqui na cama Aguenta firme Por favor Ai, deixa eu pegar aqui Um pouco mais de vida instantânea Ela não pode morrer Ela não pode morrer Moça, vai ficar tudo bem? Me conta o que aconteceu Você também caiu nessa ilha Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Meu nome é Delete Você vai ficar bem Você que sofreu um acidente de avião Você caiu numa ilha Vai ficar tudo bem Ai, droga Começou a chover Eu preciso melhorar minha base Ai, senão ela não vai aguentar muito tempo Finalmente eu encontrei Meu primeiro sobrevivente Apesar das circunstâncias Começaram a chover E eu precisava urgente Construir uma nova base Na verdade Uma casa dentro da minha base Então eu comecei a fazer Uma parede 100% segura Usando cobblestone E o resto da casa Usando madeira normal Já que eu não tenho Tanto recurso assim E também não tem como Sair pra pegar recurso E finalmente eu consegui Construir uma casa Pra nos abrigar da chuva E do frio E dos parasitas canibais Fiz aqui uma nova casa Agora sim Eu acho que eu tô muito mais seguro Porque mesmo tendo Essas muralhas bem grandes Aqui Eles conseguem quebrar Inclusive Aquela mulher que a gente encontrou Galera Ela tá viva ainda E olha só Eu fiz aqui Um quarto Um pouco mais seguro ainda Coloquei aqui Parede de pedra Pra ter certeza Galera Que tá 100% seguro Eu tentei dar comida pra ela Mas eu acho que ela tá Muito cansada Ela tá em coma Mas ela tá viva Ela tá se mexendo Olha só Vamos torcer pra que ela melhore Eu tava pensando em fazer um bunker Sei lá Cavar um buraco aqui assim E fazer uma Uma base subterrânea mesmo Não sei galera Caso aconteça o pior Caso meu muro caia E ficou bem simples a casinha Olha só galera Já tá protegido a gente da chuva Do frio Coloquei aqui algumas cercas E lembra que eu queria um arco e flecha Pra poder matar aqueles parasitas A distância E eu consegui algo muito melhor Eu até agora não dei nem um tiro Mas Eu não sei se eu quero dar um tiro aqui também não Vai chamar a atenção deles Eu acho que é melhor eu deixar essas balas Pra último caso É galera Tomara que ela melhore Eu também aproveitei pra plantar aqui Uma muda de laranja Também tem uma outra mudinha aqui de árvore E aqui também Olha só Então a hora que crescer galera A nossa base aqui Fome a gente não passa né Bem legal isso aqui E o melhor de tudo A gente tá bem seguro O melhor de tudo O melhor de tudo E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto